Vamos ajudar a encontrar pessoas aqui, mostra aqui na tela, essa é a tela da verdade, é a tela da imagem, a melhor imagem do mundo, é aqui, é aqui a tela da verdade, está desaparecido, olha aí, quem é? Quem é? É Geovane, olha, Geovane Soares da Silva, ele tem 19 anos, olha ele aí, ele mora no bairro da Torre e ele sumiu desde sexta-feira, olha aqui da Torre aqui em João Pessoa, desde sexta-feira ele saiu de casa, sem dizer para onde iria, Quem tiver informações sobre ele, ligue para 98806-5685, tá bom? 98806-5685, tá certo?